Descendentes de imigrantes de 20 países se reuniram nesse domingo na 16ª edição da Festa do Imigrante. Quem passou por lá viu shows de danças folclóricas, artesanato e pôde degustar uma grande variedade de comidas típicas. Em São Paulo, quem não é um pouco imigrante? Uma mistura, né? Espanha, Itália, tem um pouquinho de cada. Meu pai é húngaro e minha avó nasceu lá na Rússia e meu avô é da Espanha. Uma misturinha. É, uma misturinha. É tanta mistura que às vezes fica difícil entender. Sou alemão de onde? Se eu disser que eu sou do Paraguai, você vai estranho. Alemão do Paraguai? Sim. Servindo o choppinho? Com certeza. O chopp não é Paraguai? O chopp não, o chopp é legítimo alemão. Só aqui tem japonês no chopp alemão e na dança típica da Lituânia também. Lituânia por parte de pai e japonês por parte de mãe. Um espaço muito legal, que é inovador, que é um espaço dedicado à reflexão contemporânea, à arte e educação, produção audiovisual e também com algumas palestras sobre a situação desses outros países e a própria questão da imigração hoje em dia. E é claro, a confraternização entre os povos, que é a grande marca dessa festa. A festa acontece no espaço onde ficava a antiga hospedaria do imigrante, que recebeu desde o final do século XIX mais de 2 milhões e meio de estrangeiros. É uma oportunidade de reunir em um só lugar 20 nações que ajudaram a construir São Paulo. Tem artesanato como as porcelanas da Bulgária. Muitos shows de danças típicas, como a do Grupo Grego. Mas são as barraquinhas de comida que fazem a alegria dos visitantes. Uma volta ao mundo gastronômica. Da França, os crepes. Da Rússia, a ciliótica. Uma sardinha curtida que é receita de avó. Eu que faço. Você aprendeu com quem? Eu aprendi com a minha avó. Russa. Hã? Russa. Russa, isso, exatamente. Itens salsichão da Alemanha, temaki japonês, paeja espanhola e até churrasquinho grego. E para quem gosta de se arriscar em novos sabores, a exótica comida da Índia. Ai, uma delícia. Maravilhoso. Esse molho de hortelã é muito bom. Os pratos foram feitos por indianos que vivem há apenas 12 anos no Brasil. São imigrantes fresquinhos experimentando a hospitalidade brasileira. Eu trabalhei na Rússia, na África. Eu sempre tinha preocupação atrás de minha cabeça, andando, trabalhando. Mas no Brasil, eu ando como um brasileiro. Um país maravilhoso, um país onde minha filha nasceu aqui. Ela é brasileira. De sobremesa, receita italiana que chegou faz muito tempo e já virou doce de todos por aqui. Isso aqui é uma receita que veio de Nápoles em 1890, através dos imigrantes que chegaram aqui no arsenal, ou seja, na casa do imigrante. Chegaram cheios de sonhos, né? Cheios de sonhos, com certeza. E graças a Deus realizados. E a saborosa festa do imigrante acontece também no próximo domingo, dia 5 de junho, das 10 da manhã às 4 da tarde. Anote o endereço, rua Doutor Almeida Lima, 900, na MOC.